O tempo é-se bandido clandestino Salve a dor de estradas e memórias Mistura numa névoa libertino O passado e o futuro das histórias O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera pelo diabo que o leve O tempo tem mais olhos que barriga Ensino os dedos de rameira Remexendo em tudo muito embora Seja sem prazer que tudo queira Trinque e deixe a meio e deixe fora O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera pelo diabo que o leve O tempo tem mais olhos que barriga O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera pelo diabo que o leve O tempo tem mais olhos que barriga O tempo que se esconde de emboscada O tempo que te foge a sete pés O tempo que no fim não vale nada O tempo de dizer O tempo de viver O tempo de viver O tempo de viver O tempo de viver Só espera pelo diabo que o leve Só espera pelo diabo que o leve O tempo tem mais O tempo de viver